Bom dia, gente, gente linda, gente querida, gente abençoada do canal. Pessoal, eu tô gravando um vídeo até quase sem poder, tá? Eu vou, daqui a pouco eu vou baixar o óculos porque a luz aqui tá acesa, tá? Pra poder gravar o vídeo, porque senão não aparece, né? Só que a luz tá em cima de mim, não tá na frente do meu olho, mas tá atrapalhando bastante, tá? Eu vou colocar o óculos, tá? Deixar-se um pouquinho. Pra vocês poderem ver, né? Como é que tá ainda muito ruim e... Peraí que dói, dói muito, tá, gente? Na cirurgia o que mais dói é o pós-operatório, gente. Parece que tá doendo aqui, tá latejando, tô com febre, tô com muita dor aqui dentro da vista, sabe? Que incomoda muito, 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 muito. O que eu quero falar aqui pra vocês é que a gente tem vários amigos no WhatsApp e teve dois amigos aí que me falaram, né? Que tem uma pessoa lá no... Deixou mensagem lá, me denegrindo a minha imagem lá no canal, sabe? Eu acho que a não sei o quê, acho que a devota de Nossa Senhora aparece, se eu não me engano, sabe? Me chamando de mendigo, de não sei o quê. E eu vou falar aqui uma coisa aqui, gente, ó. Sinceramente, ó, eu vou... Eu espero me recuperar dessa cirurgia. Tá doendo muito aqui, tá latejando. Eu espero me recuperar dessa cirurgia, sabe? Eu tô cansado, sabe? Eu tô cansado de ser humilhado. Eu tô dependendo, tô precisando, sabe? De ajuda. Não tô precisando de que pessoas fiquem me atacando, sabe? Parece que essa pessoa fica denegrindo a própria religião que ela frequenta, que ela acredita, sabe? Tá se fazendo de inquisidor, sabe? Me chamando de mendigo, querendo me colocar cada vez mais pra baixo. Eu tô... Eu procuro ser o mais forte que eu posso. Eu procuro, sabe, lutar por... Vocês conhecem a gente desde sempre, né? Amanhã, ó, no estado que tô, amanhã tem que levar a lição pra tomar a injeção. Ai, tá doendo muito, gente. E, ó, eu tô quase com certeza que eu vou parar com o canal, tá, gente? Porque eu não aguento mais essa humilhação. Eu não aguento ser humilhado. Só ajuda, me ajuda quem quer ajudar, sabe? Agora, pra ficar me chamando de mendigo, sabe? Cara, isso dói. Dói, dói muito, tá? Eu não vou me alongar muito. Tá vendo como é que isso faz até mal pra mim? Minha cabeça tá latejando. Sei lá, parece que a gente do mal, sabe? Vocês sabem que eu amo e respeito todo mundo. Respeito as opções, as decisões, as escolhas de todo mundo. Respeito o ser humano. Amo o ser humano, sabe? Como eu digo sempre, eu amo o ser humano. Não amo as suas escolhas, não amo as suas preferências, nada disso. Eu amo o ser humano em si. Mas se você pode ficar me acusando do nada, o que eu fiz pra essa pessoa? Eu tô aqui, ó, debilitado, em cima da cama, sentindo muita dor, né? Já tô... A outra coisa que eu vou falar, gente, eu tinha muito receio, muito receio de fazer essa cirurgia, porque eu achei que poderia acontecer a mesma coisa que aconteceu com a outra. Ou seja, eu ficar sem remédio e já tô sem remédio, gente. Não vou falar mais nada, não vou pedir ninguém, sabe? Tá na mão de Deus. Deus é quem sabe, sabe? E se vocês não vêem mais vídeo, não vêem mais nada, sabe? É porque ou eu desisti ou enfim. Beijo aí, fiquem com Deus.